Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô eu aqui de novo, Cacau! Muito tempo que eu não mostro pra vocês as minhas caixinhas da Pink Box mas algumas de vocês pediram por favor pra eu mostrar principalmente o pessoal que tá na Suíça, quer saber, né? Tem interesse já que a Pink Box é uma caixinha suíça, pelo menos que eu saiba, tá? Então eu vou mostrar pra vocês a que chegou agora no mês de setembro eu recebo todo dia 30 de todos os meses, menos fevereiro e eu já até pedi meu marido pra cancelar a assinatura, gente, mas meu marido não quis ele falou, ah não amor, não cancela não, deixa aí, todo mês você recebe como se fosse um presentinho e tal já que ele insiste, tudo bem, mas por mim eu confesso que eu já teria cancelado a assinatura porque eu não tô assim achando que vale tanto a pena assim, tá? Então ela veio assim esse mês, sempre vem 5 produtinhos e vamos lá mostrar o que veio este mês de setembro, tá? Veio esse sabonete líquido, tamanho normal, tá? O pessoal fala full size, né? Tamanho normal da marca Fenho, que normalmente é uma marca que eu acho bem cheirosinha e eu gostei, achei que... achei que é muito perfumado, sabonete líquido nunca é demais já que eu e minha família 99% usamos sabonete líquido então tudo bem ele é fabricado na Suíça, nem sabia bem cheiroso e só isso aqui eu acredito que custe aí por baixo uns 3 francos um sabonete líquido desse eu vou até olhar depois na Mano, já que eu já vi que lá tem pra conferir o preço disso aqui se eu encontrar lá, eu acho que eu vou encontrar, né? já que é Suíça mas tudo bem, tá valendo sabonete nunca é demais ainda mais cheiroso aí veio esse creme pras mãos também na embalagem normal 75 ml tamanho de todos os cremes de mãos que eu tenho aqui então tá valendo também, já que é embalagem de tamanho normal da marca Laino que eu nunca ouvi falar, tá? eu sou bem lerda pra esse negócio de nome, de marca eu tenho um defeito, gente eu vivo na mesmice eu uso sempre as mesmas marcas tocando assim parece ser bom cheirinho agradabilíssimo já gostei do cremezinho pra mão já gostei, tá? assim, a princípio o cheiro tá aprovado e a textura também me lembrou a textura de um creme de mãos que eu tenho ali da... como que é o nome, gente? daquela marca esqueci aqui agora mas famosa aqui no YouTube também se eu lembrar eu deixo aqui num balãozinho enfim tá valendo porque um creme desse também na Suíça vai custar aí por baixo, por baixo por volta dos 3, 4 francos se eu não estiver muito enganada eu tô meio por fora de preços aqui na Suíça desse tipo de coisa porque eu moro na fronteira da Suíça com a Alemanha e pra quem não sabe a Alemanha é no mínimo 30% mais barata que na Suíça, né? então é claro que eu atravesso a fronteira ele compra na Alemanha mas eu vou ver se eu consigo descobrir aí o preço dessas coisas na Suíça aí veio isso aqui que esse sim é uma amostrinha ele não é tamanho normal é uma loção pro corpo dessa marca Seba Match PH 5,5 uma loção pro corpo pra peles sensíveis e problemáticas o que não é o caso da minha pele mas é o caso da pele do Pedro por exemplo que tem Neurodermitis a Luana tem Neurodermitis então vai que eu encontrei aí um creme bacana contra Neurodermitis que ajuda, né? já que Neurodermitis aqui a Cranquecasso o seguro de saúde não cobre os cremes que costumam ser caríssimos então eu acho que tá valendo ele é um produto alemão pela bandeirinha que eu tô lendo aqui vendo aqui deixa eu ver o cheirinho cheirinho de creme barato sou bem sincera tá? provavelmente por ser um creme de tratamento, né? me lembra um cheiro de um creme daqueles baratinho de quando eu era criança pequena lá em Barbacena pra não falar lá em Betinho aí veio esta este essa miniatura eu acho que isso aqui não é uma amostrinha gente é uma miniatura é um travel size, né? aqueles pequenininhos que a gente compra pra viagem na DM, por exemplo ali na Alemanha onde eu compro existem as bolsinhas assim, ó com shampoo creme máscara e tal que é pra gente levar pra viagens viagens curtas no caso então eu não sei se isso aqui é uma amostrinha ou se é um travel size mas enfim dessa marca GOO aqui que eu já tentei eu acho que é assim que fala não tenho certeza eu nunca consegui pronunciar o nome dessa marca mas eu já provei pelo menos dois shampoos eu já recebi inclusive na Pink Box também outro shampoo desse aqui só que eu recebi grande nunca achei nada demais já vi muita gente elogiar essa marca mas eu particularmente não vi nada de interessante e esse aqui é um shampoo pra reconstrução profunda claro que eu vou usar até porque meu cabelo é tingido e mexado portanto é uma boa pedida pra usar aí pelo menos uma vez por mês né fazer uma reconstrução e depois eu conto pra vocês o que eu achei e como vocês viram aí eu já falei ele é pequenininho mas tudo bem aí veio esse aqui nessa embalagem bem fofinha aqui ó que me lembrou muito a embalagem da Benefit mas eu já tentei de tudo quanto é jeito ler o nome dessa marca aqui pra vocês Betty a pessoa além de ser gueta né ainda tá é muita informação pra uma caixinha só eu não consigo entender eu acho que o nome da marca é esse aqui ó e é um 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 lápis iluminador tá assim ó nessa corzinha ele é meio rosadinho eu tenho outros ali de outras marcas e esse aqui é um produto que é sempre bem-vindo eu uso aqui abaixo da sobrancelha acima da sobrancelha então eu acho que tá valendo também ele é assim ele é meio cremosinho a gente esfuma ó ele fica discretinho enfim tá valendo normalmente eu provo uma ou duas vezes quando eu acho que desaprovei eu guardo ali minha filha sobrinha quem vem aqui leva então eu acredito que esse aqui seja um produto aí que o preço normal aqui na Suíça custaria também por baixo quatro cinco francos não conheço a marca mas normalmente seria o preço de um produto aí de uma marca baratinha pra este tipo de produto né pra essa pra essa como é que fala pra um lápis assim então como vocês podem perceber a caixinha Pink Box ela custa R$19,90 por mês então eu acho que vale a pena pelo simples fato da gente acabar conseguindo descobrir muito produto bacana isso aqui gente na verdade não passa de publicidade né a gente paga pra conhecer produtos novos e eu acho que é pelos produtos novos que eu conheci e gostei e acho que foram verdadeiras descobertas que eu pretendo fazer um vídeo mostrando pra vocês assim que eles acabarem eu acho que vale a pena sim pelo menos no meu caso que R$19,90 não faz diferença nenhuma graças a Deus na minha vida eu mesma já até pensei em cancelar a assinatura por achar que não estava sendo tão interessante assim eu esperava mais mas o marido não quis achou que está bom assim então se ele acha que está bom assim quem sou eu eu acho bom sim eu gosto de receber todo mês porque de vez em quando vem umas coisinhas bem bacanas eu já recebia até óleozinho da Maroconói de tratamento da Maroconói nessa caixinha que só ele custa 25 francos então nem todo mês vai valer ter o mosquito aqui nem todo mês vai valer tanto a pena sim mas na maioria das vezes se a gente colocar na ponta do lápis aí vale a pena sim que o que tem dentro custa pelo menos o mesmo preço ou custaria o mesmo preço que a gente paga pela caixinha que é 19 francos tá bom espero que vocês tenham gostado algumas de vocês pediram pra eu fazer o vídeo mostrando eu vou tentar fazer assim quando eu achar que vale a pena eu mostro quando eu achar que não valeu a pena eu não mostro tá bom vocês que estão aí na Suíça se 19 francos não fizer tanta diferença na sua vida no final do mês eu acredito que vale a pena sim agora se você acha que 19 francos é muito dinheiro e que você não tem necessariamente condições financeiras se dar a este luxo todo mês não tem necessidade corre lá na DM que você vai achar muita embalagenzinha travel também miniaturinhas e vai sair até por bem menos de 19 francos 5 produtinhos tá bom um beijo da Cacau fiquem todos com Deus eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje fiquem todos com Deus mais uma vez um beijo e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau